A cúrcuma é uma planta pertencente à família do gengibre, originária do sul da Ásia, onde é amplamente cultivada. A parte da planta mais frequentemente utilizada é o rizoma, que é seco e moído para produzir o pó de cúrcuma, uma especiaria amplamente conhecida por sua cor amarela brilhante e sabor ligeiramente amargo. Aqui está tudo sobre a cúrcuma e seus benefícios para a saúde. 1. Propriedades medicinais A cúrcuma contém uma substância ativa chamada curcumina, que é responsável por muitos dos seus benefícios para a saúde. A curcumina possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antibacterianas e antivirais. 2. Benefícios para a saúde Propriedades anti-inflamatórias A curcumina tem sido amplamente estudada por seus efeitos anti-inflamatórios, podendo ajudar a reduzir a inflamação crônica no corpo, que está associada a uma série de doenças, incluindo doenças cardíacas, diabetes e câncer. Antioxidante A curcumina possui fortes propriedades antioxidantes, o que significa que pode neutralizar os radicais livres no corpo, protegendo as células e moléculas dos danos causados pelo estresse oxidativo. Saúde cerebral Alguns estudos sugerem que a curcumina pode ter benefícios para a saúde cerebral, ajudando a melhorar a função cognitiva e reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Suporte à saúde cardiovascular A cúrcuma pode ajudar a melhorar a saúde do coração, reduzindo a inflamação e o estresse oxidativo, além de melhorar os níveis de colesterol e triglicerídeos. Alívio da dor A curcumina pode ter propriedades analgésicas e pode ser útil no alívio da dor causada por condições como artrite. Suporte à saúde digestiva A cúrcuma tem sido usada tradicionalmente para promover a saúde digestiva, ajudando na digestão e aliviando problemas como indigestão e gases. 3. Como consumir A cúrcuma pode ser consumida como uma especiaria em pó, adicionada a pratos como curry, sopas, molhos e smoothies. Também está disponível na forma de suplementos de curcumina, que podem ser tomados em cápsulas ou comprimidos. 4. Precauções Embora a cúrcuma seja geralmente segura quando consumida em quantidades culinárias, o consumo excessivo de curcumina pode causar efeitos colaterais, como irritação gástrica. Pessoas que estão grávidas, amamentando ou que têm condições médicas específicas devem consultar um profissional de saúde antes de tomar suplementos de curcumina. Em resumo, a cúrcuma e sua principal substância ativa, a curcumina, oferecem uma variedade de benefícios para a saúde, incluindo propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e muitos outros. No entanto, é importante consumi-la com moderação e consultar um profissional de saúde se houver preocupações específicas.